Bom dia, seu programa Forno e Fogão está começando, hoje um programa diferente, vou mostrar para vocês a festa do SBTMS, a nossa feijoada anual e vou mostrar também como se confecciona pamonha. E para começar o programa nós viemos aqui na fonte, onde você vai conhecer um pouquinho sobre milho verde, tá? Vamos começar assim, eu vou conversar com a Wanda, que é a presidente da feira indígena aqui em Campo Grande, vem comigo aqui, vem comigo. Dona Wanda, bom dia. Bom dia. Obrigado por receber a equipe do Forno e Fogão aqui com vocês, tá? Eu sou cliente aqui, gosto de comprar, gosto de vir visitá-las, que sempre aprendam um pouquinho, tá? Com produtos bem naturais que elas vendem. Vem para cá, Wanda. Wanda, vamos falar um pouquinho sobre milho verde. Eu estou querendo fazer pamonha, como que eu levo, que milho verde que eu compro aqui para fazer a pamonha? Milho verde para você levar para fazer pamonha tem que ser igual a esses daqui, que já é um pouco chegado. Ah, ele já está um pouco mais durinho, não pode ser muito mole o milho, né? Não, para você fazer pamonha você tem que levar igual a ser um pouco chegado e você tem que levar a palha aqui para você enrolar para fazer a pamonha. E eu gosto de vir fazer minhas comprinhas aqui, viu? É muito bom, tudo natural, gente. Olha, vamos para a pamonha agora. Me acompanha aqui, vem comigo. Bom, você viu aí como comprar o milho, como adquirir, né? O jeito. Legal, né, gente? Festas juninas, milho verde em evidência. E agora eu estou com uma pessoa aqui que conhece muito de pamonha. Olha, esse aqui é o seu amado e ele vai ensinar a você, telespectador, aí os passos para fazer uma pamonha, né? Como fazer uma pamonha legítima goiana, né, seu amado? Isso. Bom dia, seu amado. Tudo bem? Tudo bem. Olha, primeiramente obrigado por receber a nossa equipe, receber o Forno e Fogão aqui na sua casa para mostrar o feitio da pamonha goiana, hein? A vida é todos nós. Viu? Seu amado, me diz uma coisa rapidamente que nós vamos começar a já mexer. A pamonha goiana e pamonha de outros lugares tem grandes diferenças? É. Mas é pelo... o pessoal fala pamonha goiana, é porque a gente faz a pamonha diferenciada, por exemplo, a moda da casa. Ela que contém linguiça, pimenta, queijo. Nossa! É uma pamonha que quase... Com essas iguarias aí. Alguns estados que tem, outros que nem conhece, né? Então, com isso tem mais que falar pamonha goiana. Aí, ô, seu amado, essa eu quero aprender. Então, dá uma olhada aí como que é o feitio da pamonha. Vamos para o primeiro passo da nossa pamonha, seu amado? Sim. Vem comigo, vamos lá. Vamos nessa. Eu quero que você preste bem atenção, para a sua pamonha ter sucesso, né? E sair bem bacana, você preste atenção nos detalhes que seu amado vai explicar para você. Corte, etc. Vamos lá. Mostra aí, seu amado. Primeiro, a gente corta o pezinho do milho, para tirar a palha, para a palha ficar perfeita. Bom, então, a palha assim. Deixa eu segurar para o senhor. Vai tirando, né? Vai tirando a palha. Aí, ela sai igualzinha, né, seu amado? Beleza. Vai fazer um copo para fazer a pamonha, né? Aqui ainda está com pelinhos do milho, tudo ainda aí, né? Está com cabelinho, ó. Vamos lá, vamos tirar tudo para mostrar o passo a passo aqui. Essa palha é a palha que vai ser enrolada a pamonha? Vai ser enrolada a pamonha. Para cozinhar. Isso. Então, vamos deixando aqui. Na tiragem do cabelinho do milho. Ó. Ô, rapaz, é uma... Tem seu segredo mesmo. Já sai junto, olha só. Já sai junto, ó. Aí, seu amado, vamos então ralar o nosso milho aqui. Como que funciona essa operação? Vamos ver. Você pega um ralo, com esse estilo aqui. Vem com a espiga e vai... Mas dá uma trabalheira, hein, seu amado. Não é fácil, não, hein? Não, não é muito fácil, não. Tem que ter muita paciência, vai ralando. Vamos dar uma olhada nessa textura aqui, como que fica o milho ralado. Dá uma olhada. Isso é milho puro, gente. Milho verde puro ralado. Ele vai saindo até com um pouco de suco, né, seu amado? Olha só que categoria, que coisa linda. Beleza, seu amado. Continua ralando aí, que eu tenho um recado especial. Enquanto o seu amado tá trabalhando aqui, eu tenho um recado bem especial pra você. Você que quer cuidar da saúde, você que quer tá bem, tá? Fígado, tudo funcionando. Inclusive, após as refeições, você tomar o amargo pra sua digestão. Eu tenho um recado pra você. Dá uma olhada. Eu tenho uma dica especial pra você. Chá amargo da Natural Ervas, original. Milhões de pessoas em todo o Brasil com mais saúde e disposição. Por isso, se você sofre com azia, má digestão, prisão de ventre, taxas altas de glicemia e colesterol e não sabe mais o que fazer, tome o chá amargo da Natural Ervas, original. O chá amargo ajuda a eliminar as impurezas do seu sangue, o excesso de gordura e o açúcar, acelerando o metabolismo e ajudando no emagrecimento saudável. Ele ainda é depurativo do sangue, antioxidante e retarda o envelhecimento precoce. Mas atenção! O chá amargo da Natural Ervas está sendo imitado e falsificado. Por isso, peça e exija o amargo original. Chá amargo da Natural Ervas, líquido e em cápsulas, à venda nas melhores farmácias e drogarias. Eu uso o amargo e recomendo! Viu só? Eu gostaria de dar uma dica pra você. Ao comprar o amargo, observe da Natural Ervas o original. Não seja enganado. Compre o original da Natural Ervas. Eu estou indo para os comerciais e continuo com o meu amigo, seu amado, aqui nessa maravilha de ensinamento de pamonha. Não sai daí, não! Olha, estamos de volta e quando a matéria é boa como essa aqui, a gente fica torcendo para passar rápido. Mas foi ligeiro, né, seu amado, a propaganda rapidinho. Bom, seu amado, eu quero que o senhor mostre agora o tempero. Nós fizemos um passo a passo para você que está chegando agora. O seu amado tirou a casca do milho, tirou os pelinhos do milho, com uma facilidade incrível, tá? Já ralou o milho nesta travessa com um ralador especial e agora o seu amado vai temperar para nós fazermos a pamonha. Vamos lá, seu amado, o que acontece agora? Depois da massa já ralada, aqui preparada, vamos colocar os ingredientes. Então vamos lá para os ingredientes. Primeiramente, eu vou pegar o óleo quente. Vamos lá. Presta atenção que o óleo tem que estar quente. Cuidado aí ao manusear, né, seu amado? O que que tem de quantidade de óleo para que quantidade de massa? Ó, igual, por exemplo, cada dois quilos de massa, você põe dois copos de óleo. Cada dois quilos de massa, dois copos de óleo. Posso mexer, seu amado, ou não? Pode mexer. Posso te ajudar? Isso, pode mexer. Vai homogenizando aqui, vai misturando, né? Vai misturando. Bom, então nós temos aqui a massa do milho e ele colocou o óleo. A medida para dois quilos, dois copos de óleo quente. Bacana. E agora, seu amado? Agora a gente vem com uma picadinha de sal. Aqui dá uma colher de sopa, mais ou menos, de sal. Isso. Posso te ajudar? Pode mexer. Aí, mexe, homogeniza tudo aqui, mas isso vai ficar bom, hein, seu amado? Nossa senhora, olha. Essa é para pamonha doce. Essa é para pamonha doce. Mas que beleza, hein? Olha o milho na sua naturalidade aqui, sem química, sem nada. Tudo natural. Tudo natural. E agora, seu amado? A gente vem com cada dois quilos de massa, vai bater dois copos americanos de açúcar. Então vamos lá, mãos à obra. Posso continuar lhe ajudando, né, seu amado? Hoje eu sou auxiliar seu aqui com muita honra. Ô, rapaz, está tomando forma. Dois copos americanos de açúcar. De açúcar, né? Uma pergunta. Pode ser o açúcar refinado? Não. Tem que ser o cristal. Sim, é o cristal. Presta atenção aí, dona de casa, meus amigos que querem fazer pamonha. Tomara que saia igual do seu amado. Do seu amado é especial. E agora, seu amado? Eu estou mexendo, mexendo aqui. Tem que descansar? É, a massa está descansando uns 10 minutinhos. Nesse intervalo, a gente vai pegar uma que já está descansada. Vou pegar para nós. Eu vou fazer essa troca aqui, porque quem vai amarrar essa pamonha é a esposa do seu amado. Que seu amado, ele só tempera, faz o pré-preparo, organiza e depois ele cozinha. Aqui o negócio é chique, gente. Vamos para a troca, então. Vamos para a troca e já voltamos aí com a esposa do seu amado fazendo essa delícia aqui para nós, gente. Olha aí. Achei a palha ideal. Então, me mostra como fazer agora, bem devagar, para o meu telespectador entender. Vamos lá. Dobra ela assim, por cima da outra. Beleza. Dobra assim, bem devagar, porque senão ela quebra dos lados. Não pode dobrar aqui, né, Dona Eleusso? Dobra assim, com delicadeza, porque senão ela quebra dos lados. Aí vaza a pamonha. Vamos lá, e agora então vamos colocar a pamonha dentro. Olha só. Não dá vontade de tomar esse caldo assim, Dona Eleusso? Dá, né? Dá, sim. Parece um suco, né? Então, tem que mexer toda hora que vai encher a pamonha, para a máscara uniforme, ó. Já. Tá cheia? Como que a senhora vai amarrar agora? Eu quero ver isso aí. Então, vamos pegar outra palha para fazer o amarrado. Para fazer o copo, né? Eu seguro aqui. Não precisa. É. Rapaz, eu estou aprendendo até a enrolar a pamonha. Está show de bola. Milho, porque a palha está pequena, o milho não está... Não está grande, né? Não está grande. Aí pode pegar outra palha, para... Porque ela tem que ficar bem embrulhada, porque senão entra água. Então, beleza. Vamos lá. Olha as dicas. Vai aproveitando aí. Aqui você está aprendendo artesanalmente a fazer pamonha. Mais uma dobra. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar um pouquinho da mão da dona... Olha, aqui ela encheu de pamonha, tá? Fez essa mesma dobra na parte de baixo. Olha aqui que bacana, ó. Colocou uma outra palha, fechou para não vazar. E agora vai enrolar, vai pôr a cordinha? Então, vamos nessa. Estou com você aqui. Vamos lá. Está pronto, já amarradinho, né? Nós vamos para a panela. Nós vamos para a panela. Colocar ali na água quente. Mas eu tenho um recado da fonte pura para você. Você precisa cozinhar. Você precisa dar água à sua família. Mas água com qualidade. Água filtrada. Dá uma olhada no recado que eu tenho da fonte pura para você. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da água purificada na nossa vida. Você sabia que a água purificada fonte pura elimina as bactérias e reduz a hipertensão? Isso porque o processo de purificação elimina os sais e cloretos presentes na água. É engraçado falar isso. Mas repare nas águas engarrafadas a quantidade de sal. A purificação da fonte pura elimina impurezas, odores e o cloro. E ainda é enriquecida com cálcio e magnésio. Olha que bacana. É por isso que eu só tomo água purificada fonte pura. Inclusive, só cozinho com água purificada também. A fonte pura está há mais de 12 anos em Campo Grande, cuidando da saúde das famílias. E quer cuidar da sua saúde também. Ligue agora 3027-3939 e compre um purificador de água em promoção na fonte pura. Ou vá até a loja na Rua Barbosa 1651 ou na Maracajú número 120. Viu só? Eu, nos estúdios do Forno e Fogão, trabalho com água filtrada. Você mesmo sabe disso. Isso é saúde. Eu estou indo para os comerciais e já retorno aqui, nessa delícia de lugar, com mais pamonha para você. Não sai daí, não. Estamos de volta. Eu, mas a Dona Eleuza, aqui no Forno e Fogão, viu gente? Dona Eleuza, já mostramos o processo, carregamos, pamonha, a senhora amarrou, coisa linda. E agora? Vamos colocar a ferver? É, agora. Deixa eu te ajudar. Vamos lá então. Panela com água quente, né? É, com água quente. Tá. Fervendo. Fervendo. Dona Eleuza, me diz uma coisa. Quanto tempo fica uma pamonha para ferver? Assim, mais ou menos. Quanto tempo, mais ou menos? 40 minutos. 40 minutos, para ela ficar no ponto. No ponto. Precisa colocar alguma coisa na água? Sal, alguma coisa? Nada? Só água mesmo. Só água mesmo. É isso aí. Como é que vai colocar sal se a pamonha é doida? Ô, Delapa! Acorda, Delapa! Mas olha, muito bem. Então nós vamos esperar ferver essa pamonha, dados os 40 minutos, né? E vamos tirar as pamonhas para que você veja agora. Seu amado já tirou as pamonhas? Chega para cá, seu amado. E a dona Eleuza, eu confundo com Edileuza, com Leuza, é tudo euza, né? É tudo eu. Ela fez, ela encheu. Só dá uma dica aqui. Pode colocar um queijinho dentro se quiser, um queijo caipira, né? Vou até mostrar. Colocar o queijo. Para brilhantar aqui. E é que nós quisermos fazer a pamonha tradicional para você, sem agregar nada. Pode pôr linguiçinha também, né? Pode, pode colocar. Linguicinha, queijo, o que mais, seu amado? É linguiça, queijo, pimenta. Pimenta? A pamonha verde, faz isso aí, a moda da casa. A pamonha tá preta. Na salgada, né? Na salgada. Na doce a gente põe ela. Essa é a pura natural. E pode fazer ela com coco, canela. Pode fazer só com coco. Olha, aulas de pamonha. Abre para mim que eu quero provar, seu amado. Aí. Muito bem. Show de bola. Olha só que beleza isso. Dá mais uma viradinha. Você vê que ela embrulhou tão bem, que não entra água na pamonha. É beleza, né? Ela ficou toda suculenta. Quando ela esfriar, ela vai estar mais durinha, né? Mas eu vou provar aqui. Deixa eu ver. Eu, por mim, passava um dia comendo pamonha aqui. Sou seu amado com a dona de Deusa, viu? Passava aqui. Excelente. Delicioso. Puro milho. Para vocês aí. Bom, eu vou aproveitando. E vou me despedir do senhor. Muito obrigado por receber a gente aqui, viu, seu amado? E por essa aula. Vem para cá. Vem para cá perto de mim. Por essa aula que vocês deram aí de pamonha, tá? E que as vendas não mentem, né? Claro. Gente, Deus abençoe aqui o casal. Que tenha sempre clientes. E que abençoe essas mãos aí. Para que continuem fazendo essas delícias que nós temos aqui. Na capital, em Campo Grande. Muito obrigado. Viu? Obrigado, seu amado. Quero agradecer. Show de bola. Pô, você ganhou um cliente aqui, que sou eu e a minha esposa. Nós vamos vir aqui, viu? Fazer compra aqui, ó. Show de bola. Agora, fiquem com a nossa festa do SBTMS. Que foi a nossa feijoada anual. Você vai gostar da matéria e ver que categoria de feijoada, gente. Dá uma olhada. Lá, 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 Olha, estamos nessa feijoada maravilhosa, a feijoada do SBT, SBT-MS gente, aquela feijoada anual que nós temos E eu quero mostrar pra você telespectador do Forno e Fogão, um pouquinho dessa festa maravilhosa, da comida gostosa que tá rolando por aqui E afinal de contas, comida é com Forno e Fogão, me acompanhe, vem comigo, vamos dar uma olhada lá, vamos entrar, vem comigo, show! Tá vendo só quanta gente bonita? Pra começar essa feijoada nossa aqui, nós temos um delicioso caldinho de feijão Isso é abertura gente, hein? Acompanhado aí de molho, farinha, uma cebolinha, aqui o delicioso torresmo sequinho E o que eu gosto mesmo é a deliciosa pimenta, dá uma olhada E assim eu já vou pro meu caldo, tudo bem aí? Olha, tá show de bola, hein? Obrigado, olha aí gente Aí nós vamos começar tomando esse caldo e já mostro pra vocês os pratos e um pouco dessa gente bonita Aqui da nossa festa do SBT-MS, bacana! Ousadinha e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? A gente leva a vida assim, ó Vem! Chego chegando, beijo no canto da boca Quarto ano da feijoada do SBT-MS Quarto ano de sucesso, tá gente? Eu tô aqui com o Salvador Sandin, nosso diretor geral Salvador, essa feijoada no quarto ano de sucesso, como eu já disse É reverenciada ao trabalho da sua equipe Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Não, eu acho que é um todo Nós estamos na quarta edição E hoje a gente é cobrado, quando chega essa data, próxima essa data Já estamos cobrados Quando é feijoada? Quando vai ser? Então tá tornando tradição E o SBT fica muito feliz, a família SBT fica muito feliz Porque é onde nós reunimos os amigos, os colegas, o pessoal de mídia, o pessoal dos veículos E é uma satisfação muito grande a gente receber a todos aqui Isso é prestígio para nós E nós sentimos honrados com a presença de todos E queremos agradecer a toda a sociedade de Campo Grande, a sociedade de Sumatogrossense Por esse sucesso do SBT Obrigado a todos Bacana, olha aí Vamos comer a feijoada, né chefe? Vamos nessa? Tá na hora, vamos lá Você também é convidado Aê Fale bem Fale não tão bem assim Mas fale de mim Tá? Olha, eu tô indo pro intervalo e no próximo bloco nós continuamos com mais feijoada Não sai daí não Estamos de volta com a quarta feijoada publicitária do SBT MS Vem comigo, vamos lá Te amo, a gente fica meio bobo É normal, eu sei Mas esse é meu momento Forro raro, meu talento pra me declarar Você viu que essa feijoada tá maravilhosa, né? Olha, conforme eu sei O maior conteúdo eu quero que você complemente Paulo Cruz Delapa, primeiro é um prazer estar aqui com você e com o Jota Três grandes apresentadores, vamos incluir nesse time? Não, não, três grandes não Um grande, um mais ou menos e outro pequeno Cada estatura, só isso Eu tenho que aguentar, hein gente Mas é bacana, cara Continua Então, a gente, eu falo, eu costumo, já falei com o Jota Nós trazemos pra televisão de Mato Grosso do Sul Um dos maiores conteúdos da televisão Eu, você e o Jota, você diariamente com as suas receitas maravilhosas E naquela horinha ali que sempre dá fome pra gente Você traz um conteúdo maravilhoso O Jota pelo mundo todo E a gente trazendo também as novidades do mundo Eu falo, o mundo que se move sobre rodas Eu acho que é realmente um conteúdo Que nós trazemos com muito carinho Com muita dedicação pra você Que é nosso telespectador aqui no SBT Olha aí, gente, é gratificante Estar aí com a nossa família de trabalho Nós somos uma família, a família SBT-MS Que respeita muito você, telespectador Levamos matérias de qualidade Matérias com... Como que eu vou dizer, Jota? As matérias... Com o cunho de informar, de mostrar o melhor E o mais importante é lá Tudo que a gente faz realmente é com amor Por exemplo, eu estive agora na Itália 14 dias Qual é a minha preocupação? Além de fazer o melhor e mostrar o melhor Pegar receitas pro meu amigo Porque não é pra qualquer um não Mais de 2 mil receitas E o que eu acho mais legal, Paulo, é o seguinte Nós somos do SBT-MS E conseguimos dar Devolver ao público sul-mato-grossense O que? O melhor programa popular do centro-oeste brasileiro Nós temos o melhor programa Indiscutivelmente que é o seu Sobre carros Alto News é um sucesso E outra Esse monstro com mais de 2 mil receitas Todos os dias na sua casa E eu de vez em quando apareço lá no sábado Mostrando um pouquinho Do melhor das pessoas e do mundo Aqui no nosso SBT-MS Bacana, gente Olha Eu fico contente que você, telespectador Possa usufruir de todas essas informações Que nós temos pra você Tá bom? Olha, eu quero agradecer vocês A festa continua Vamos nessa? Nós vamos tomar água? Não, tô louco pra comer um caldinho de feijão Ah, rapaz Vamos lá que De cozinha você entende Eu sei que a feijada deve estar muito boa Vamos lá então Nos acompanhe Show de bola Forno e fogão J.A.M.I.G.S. E aqui Alto News Olha mais alto aí Alto News Sábado e domingo às 8h30 da manhã No SBT de Mato, Boroço do Sul Show de bola, vem É preciso muito amor Para suportar essa mulher Bom gente, eu entrei no centro nervoso da coisa aqui É o lugar que eu gosto O lugar que cheira comida O lugar que as pessoas trabalham com vontade E o couro come E eu tô aqui com o Júnior Júnior, me dá uma explicação aqui Que eu tô curioso Feijoada pra quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos fazendo feijoada pra 300 pessoas No qual estamos com 40 quilos de feijão Já entre caldo e feijão grãos 40 quilos de calabresa e paio Dá uma olhada Dá uma olhada nisso aqui, gente Olha só Aqui é só calabresa e paio Você imagina o restante que tem por aí Costelinha defumada E carne seca Aqui no de trás? O de trás Gente, show de bola Ah, mas vou comer hoje, hein, Júnior Vou me deliciar nessa salvejada hoje Me diz outra coisa aqui, Júnior Me diz outra coisa Acompanhamento Laranja Laranja, banana milanesa Farinha Quer dizer farofa com bacon Júnior, obrigado E um bom apetite pra todos vocês E o pessoal da televisão vai sentir aquela vontade Olha, gente Eu tô encerrando aqui do lado, Júnior E vou deixar vocês com as imagens da mesa Tá? Que tá sendo montada ali Você vai ver as imagens da feijoada Do SBTMS Feijoada publicitária Montada especialmente pra que você veja aí Tá bom? Obrigado, Júnior Um grande abraço pra vocês todos Então É um prazer servir Delicice com essas imagens aí E eu tô indo lá pro salão Pra comer a feijoada Que esse rapaz tá fazendo aqui com capricho Bacana Grande abraço Terminamos essa matéria Esse programa de hoje Foi bem recheado Foi bem diversificado Eu tenho que ir embora, gente Muito obrigado por estar conosco E continue na nossa programação Que o SBTMS É o canal da família Sul-Mato-Grossense Tchau, tchau, gente Alô, pessoal do Rato Malhar Aí vamos partindo de malar Esse feijão tá cheiroso Foi dona Neném Que mandou preparar Disse que penha E disse que o fogo de lenha Tem bomba lá Dá, vamos lá Bota lenha na fogueira Neném Deixa o feijão cozinhar Bota lenha na fogueira Neném Deixa o feijão queimar É de...